O levantamento mostra que mais de 30% da água tratada aqui em São Paulo é desperdiçada antes mesmo de chegar à sua casa. Uma das causas são as tubulações antigas e os gloriosos vazamentos. Tem os miaus também, né? Os gatos. Opa, como tem! Olha, na Zona Leste, por exemplo, a Água Limpa está jurrando na calçada de um colégio. A gente mostrou há pouco aqui no nosso telão também mais um caso de desperdício de água. A vizinhança já começou a denunciar para a Sabesp. Mas a situação persiste lá na Zona Leste pelo menos há quatro meses. Até parece que choveu. Calçada molhada, água escorrendo junto do meio fio. Só que já tem mais de uma semana que não chove em São Paulo. Mas se isso daqui não é água de chuva, é o quê? Se você em casa pensou vazamento, acertou. Nós estamos no bairro Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo, e só na calçada dessa escola estadual aqui tem dois vazamentos. Primeiro, a gente não consegue enxergar, porque está no subsolo. Deve ser algum cano que se rompeu aqui embaixo. Mas a gente percebe a água brotando por aqui. Já desse outro lado, a gente tem aqueles hidrantes. Sabe que os bombeiros usam no combate a incêndio? Então eu vou abrir a tampa para mostrar para vocês que ele está cheio de água. Água limpinha. Um estudo recente mostrou que a cada 100 litros de água tratada que chegam na cidade de São Paulo, 35 são desperdiçados. O estudo do Instituto Trata Brasil mostrou que 35% da água tratada distribuída em São Paulo no ano passado se perdeu pelo caminho. É uma leve queda em relação a 2017, mas ainda assim é muito. Está quase na média brasileira, que também não é nada boa. O ideal em parâmetros mundiais seria até 20% de desperdício. Mas ainda estamos longe disso. O importante para as concessionárias de forma geral é atuar continuamente para reduzir as perdas. Como as perdas de água estão ligadas também à idade da rede, a tendência é que se você não tiver nenhuma ação, é que essas perdas aumentem. Mas os vazamentos se multiplicam. Tipo esse daqui, no bairro Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Um vizinho fez as imagens com o celular e ainda mandou um áudio para a gente. Já é a segunda vez que roubaram o registro de água aqui de uma obra aqui do lado da loja. Você liga para a Sabesp, cara, desde madrugada a Sabesp não vem arrumar. E a água aqui está vazando para caramba. A Vera também diz que procurou a Sabesp para tentar resolver aquele vazamento que a gente mostrou lá no início da reportagem, na calçada da escola do bairro Vila Prudente. Água limpa, escorrendo, já há quatro meses. Eu não aguentei e vi o cara da Sabesp e falei com ela e até agora eles não tomaram providência. A prefeitura disse que até o final de semana mandam uma equipe para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, a água vai pelo ralo. Todo dia eu vejo isso aí, até perguntei para a minha mãe, nossa, será que eles nunca vão consertar isso aqui? Será que nunca vai arrumar essa confusão que eles estão fazendo aqui, né? Tem que resolver o quanto antes. Tem, tem que resolver. A Sabesp disse que já vistoriou essa escola, mostrada na reportagem, que o problema é na tubulação interna, que inclusive os responsáveis já foram notificados e informaram que estão providenciando o conserto. A gente espera aqui para breve. E aí